Oi gente, hoje vamos aprender a fazer um bolinho de abacaxi num liquidificador super saudável, uma delícia! Vejam nossos ingredientes! Para iniciar, em um liquidificador, vamos colocar um abacaxi cortado em pedaços, um quarto de xícara de água, vamos bater até formar a polpa, em uma peneira, vamos peneirar toda a polpa do abacaxi. Depois de peneirado, encher uma xícara de chá para usar na receita. No liquidificador, vamos colocar três ovos inteiros grandes, uma xícara da polpa do abacaxi, estava reservada, uma pitadinha de sal, meia xícara de óleo vegetal, ou óleo de sua preferência, pode ser também óleo de coco, uma colher de chá de essência de baunilha, meia xícara de açúcar demerara, ou açúcar de sua preferência, eu coloquei xilitol, porque acho mais saudável. Vamos bater por dois minutinhos, para misturar os ingredientes. Depois de batido, vamos colocar meia xícara de farinha de aveia, bater um pouco, colocar meia xícara de amido de milho, meia xícara de farinha de amêndoa, tornar a bater e misturar esses ingredientes. Com o auxílio de uma colher, retire o excesso da farinha, que pode ter ficado preso no liquidificador. Vamos bater novamente. Para finalizar, vamos colocar uma colher de sopa de fermento químico, misturar bem na massa, não precisa passar novamente no liquidificador, somente misturar um pouco. Agora que já está pronta a nossa massa, vamos colocar em dez forminhas, já untadas. Não precisa encher muito. Você pode também usar só doze forminhas de silicone, que não precisa untar. Coloquei no excesso que eu já tinha aqui, para aproveitar o restante da massa. Vamos agora levar ao forno, já pré-aquecido em 180 graus, por 30 a 35 minutos. Com muito cuidado para não queimar. Agora que já estão assados os nossos bolinhos, vamos retirar do forno, deixar esfriar, e depois colocar nas nossas forminhas, e na bandeja desejada. Já estão prontos os nossos bolinhos. Bom apetite e até a nossa próxima receita. Para a nossa meditação, deixe o Salmos 9, 2. Em ti me alegrarei, e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo!